Tá fogão, o botão tá assim. Isso, o botão tá assim, ok? Quando você chega no máximo, eu tenho um espaço entre o máximo e o zero. Quando você liga, você só consegue vir pra cá. Você não consegue acender no fogo de retorno. Por isso que eles chamam de retorno. Porque quando você tá no mínimo, no máximo, não importa. Você quase desliga. Entre o máximo e o zero, existe uma chama aqui no meio que é relativamente metade da chama do mínimo. Aí no máximo, zero. Aí você liga e depois você volta. Aí você volta de valerzinho, de valerzinho, de valerzinho. Aí no final você fala, não tentem isso em casa. No final, o que acontece é... Não é bom você trabalhar com fogo de retorno, não ser que você fique o tempo todo na cozinha. Ah, porque pode apagar e ficar soltando gás na sua vida. Fogo de retorno não é para crianças na cozinha. Entendi. Porque aquilo dali é pra pessoa que tá querendo fazer um processo muito delicado e no geral o fogo mínimo não vai dar conta. Tá bom. Tá fazendo o mínimo, pronto, tá bom. Mas isso, se você às vezes quer fazer de uma maneira onde o fogo é muito, muito suave, porque a ideia, não é ovelha tradicional, você deveria cozinhar isso sempre com lenho. Jamais com o gás. Mas pula essa parte. E vamos para o mundo atual, porque senão você jamais vai fazer fumo. Vai mesmo, fumo a lenha, até mais... É, a ideia é... Uma de beirinhas que eu uso. A chama, ela tem características diferentes que passam para o que está sendo utilizado. Gente, eu não estou esperando que vocês gravem isso aqui agora e nem que vocês tenham entendido completamente. Ok? É só o momento que todo mundo terminou de almoçar, todo mundo droga e a gente tem que falar sobre alguma coisa. Então, a gente meio que desperdiça esse tema com uma informação que depois não, não entendi. Eu falo, não, você já notou ontem, é mágico. Ok? Gramas de... Esse daqui é o ginkgo biloba com centelho. Esse daqui é o calum aromático, que vai ter mais ou menos 20 gramas aqui também. Até porque, se tiver diferença de uma grama para uma grama para cá, nem a pessoa que está acostumada a fazer bolo, não entende? Pô, lá na fábrica onde eles fazem isso no sul, que é o que eu trago, quando é na foto do... Esse daqui é o cardamão. Quando é na foto do folder, está tudo bonitinho. O chão está limpo, a onda vir. Aí quando a gente vai visitar a lata disso, a banda não toca bem assim não. A galera está lá mexendo, na moda indiana, etc e tal. Aquelas coisas que a gente vê do século 19, sabe? De outras coisas que vem aqui no chão. Isso não é indiano. Ainda acontece. Você chega e a pessoa está colando o negócio com a mão, assim. É super legal. Tá? Então, isso daqui, basicamente, agora a gente vai ligar. Agora... Obrigado.